Olá amigos do Critica Brasil, Edmar de Moraes mais uma vez dando o seu pitaco nos acontecimentos do Brasil. Eu hoje quero falar sobre um tema que está sendo muito vinculado na internet, no youtuber, nos twitter, etc. Eu quero falar sobre a evolução do ódio no nosso país. Eu vou chamar essa matéria de a semente do ódio, como ela chegou até os momentos, até os dias de hoje. Tudo começou naquela votação do impeachment da Dilma, quando Jair Bolsonaro faz uma homenagem clara ao general Ustra, o torturador, exaltando as suas qualidades. Começou lá. Depois tivemos os dois anos de preparação para a política, para a nova eleição, para a campanha presidencial. Bolsonaro se aliou a pessoas não muito confiáveis, uma delas, David Bannon, o homem do dinheiro, o homem que bancou os fake news, o homem que colocou Donald Trump no poder, o homem do dinheiro. Esse cara trabalha, ele tem um formato de trabalho, aonde ele investe nas mentes mais doentias, nas mentes menos capacitadas, e ali ele faz o seu discurso, a sua verdade, a sua ideia tomar proporção. Assim o fez, usando como veículo Olavo de Carvalho e o filho de Jair Bolsonaro, Eduardo, por entender que estas pessoas tinham menor poder de raciocínio, menor capacidade de inteligência. Bom, não fica por aí. Ele vem, leva essas pessoas para perto de si, e inculta em suas cabeças a ideia do fascismo. Sim, do fascismo. Não é neoliberalismo, não é neofascismo. É fascismo. Porque ele vai ter muito lucro com isso. Por isso ele trabalha em nichos. Ele fez isso com Donald Trump, baseado na incapacidade de raciocínio de Donald Trump. É um idiota ao cubo. Bom, não para por aí. Aí, Bolsonaro se elege, torna-se o presidente do Brasil. Muito bem, parabéns. Esperamos que faça um bom governo, que reverta a situação, que se cumpra todas as promessas, etc, etc, etc. E aí começamos a ter a ver os escândalos financeiros, os escândalos de milícias, premiação a soldados milicianos, etc, 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 que todo mundo está cansado de saber. Mas, Olavo de Carvalho, influenciado por David Bannon, traz para o governo de Jair Bolsonaro o chanceler Ernesto Araújo. Até então, um funcionário do Estado, sim, do Estado, das relações exteriores, um funcionário, David Bannon faz com que Olavo de Carvalho traga esse senhor, esse rapaz, para a chancelaria, como ministro das relações exteriores do Brasil. E agora, nós acabamos de descobrir, e está vinculando, né, lógico, na internet, todo mundo está sabendo já, tal, eu só estou sendo redundante, mas eu quero dizer a origem da semente do ódio. O pai dele, senhor Henrique Fonseca de Araújo, procurador da justiça do governo Geisel, ele manteve sobre suas asas, sobre o seu poder, o criminoso, o algoz mais terrível do nazismo, Franz Wagner. Ele era o general do campo de concentração de Subbor, na Polônia. Esse senhor, senhor, esse indivíduo, teve a capacidade, teve a capacidade de matar crianças que estavam sendo amamentadas e servi-las como comida. E agora, imaginem que tipo de homem é esse que matou milhões de pessoas. Aí você vê que vem vindo todo um cultivo ao ódio, ao nazismo, o desprezo ao ser humano. E o nosso embaixador, o nosso ministro das relações exteriores, o Ernesto Araújo, cresceu neste ambiente, cresceu neste ambiente de fascismo, de nazismo, não de fascismo, de nazismo, aonde se tirava carne das pessoas que morriam e serviam para os que estavam vivos. E este homem, considerado a besta humana, o general Franz Wagner, da Alemanha, considerado a besta humana, ele, quando ele passava pelos corredores do campo de concentração, as pessoas o temiam. E se ele visse uma mulher, crianças, ele não tinha o menor problema em tirar a vida, metralhar essa criança, esquartejar e servir como comida. Daí, eu concluo. Essa história, essa semente, está sendo cultivada há longo, longo tempo no nosso país. Infelizmente, nós estamos vivendo o retrocesso mental, o retrocesso sentimental e humanitário. Enquanto tudo isso não se resolver, infelizmente, meus amigos do Critica Brasil, não teremos paz e tragédias continuarão acontecendo. Até mais, Edmar de Moraes, mais uma vez, falando a verdade, doa quem doer. Abraço a todos. Abraço a todos. Abraço a todos. Abraço a todos. Obrigado.